Rapaziada, meu filho tá falando que viu o menino canibal, você tem certeza? Ah, ele foi lá pro fã Salve rapaziada, rapaziada, eu voltei aqui de novo sozinho nessa mata O que que acontece? De novo rapaziada, a procura do Miguel O que que acontece? Vim aqui ontem à noite aqui, não consegui encontrar nada de vestígio A toca tava muito escura rapaziada, tava muito sinistro Eu aqui sozinho à noite rapaziada, não encontrei ninguém pra tá vindo comigo Eu trouxe alguém aqui rapaziada, que faz tempo pra caralho que tá pedindo pra fazer vídeo comigo Faz muito tempo e hoje eu resolvi trazer ele rapaziada Vou mostrar pra vocês quem que é ele, é nóis Olha aí rapaziada, quem que eu trouxe nessa lenda do menino canibal rapaziada Eu expliquei pra ele, mas ele falou que queria vir, que é corajoso Então eu vou mostrar pra vocês rapaziada, quem que é Ele aqui rapaziada, meu filho Meu filho Alejandro Ele vai dar um salve pra vocês Salve, salve rapaziada Então vamos aí filho, toma cuidado Rapaziada, nós tá aqui ó, o que que acontece? Ele quis vir comigo rapaziada, nessa lenda aqui ó O que que acontece? Expliquei pra ele do menino canibal Ele diz pra mim que consegue pegar ele, eu não sei não rapaziada Você tem certeza que você, olha aqui Você tem certeza que você consegue pegar ele? Tem Tem certeza? Olha, fala mais alto, tem certeza? Tem Então vamos rapaziada Filho, mas toma cuidado hein rapaziada, ele é muito louco rapaziada Faz tempo que ele queria tá vindo comigo Pera aí, filho pera, você tá escutando algum barulho? Da onde você tá escutando barulho? Da onde, olha aqui Da onde você tá escutando barulho? Toma cuidado, toma cuidado ó Ó, vou explicar pra você Toma muito cuidado que esse menino canibal Vixe, do nada ele pula na gente Toma cuidado, vamos mais fica Cuidado, vamos aí Cuidado hein Rapaziada Lembrando O que que acontece? Ontem à noite Eu vim aqui Na hora que eu tava indo nessa direção aqui ó De repente rapaziada Eu já pego um homem estranho nela Aqui de noite rapaziada Vocês não vai acreditar Mano, eu peguei um homem estranho Nunca peguei ele à noite rapaziada E o mais E o mais que me encabulou Deixou eu confuso rapaziada Na hora que ele tava bem ali na frente ali Já começou a sair aquele tanto de gado Da toque Ele atacando animal rapaziada Durante a noite Depois eu vou deixar esse pedaço pra vocês aí ó Na hora que ele começa a atacar os animal E os animal começam a sair correndo Meu Deus do céu Olha lá rapaziada Mano do céu Olha lá Olha rapaziada Olha os gado correndo Meu Deus do céu Olha lá rapaziada Mano do céu Olha lá Olha rapaziada Olha os gado Mano Foi muito sinistro o que eu vi rapaziada Firo Pera aí Toma cuidado Não vai muito na frente não Toma cuidado Olha aqui Pera aí Pera aí Pera aí Parece que eu tô escutando algum barulho Aí aí filho Vem pra cá Eu tô escutando algum barulho ali mano Você escutou? Escutei Hã? Escutei Toma cuidado Rapaziada do céu Durante o dia aqui ó Meu Deus Já tá meio sinistro aqui hein rapaziada Toma cuidado filho Toma cuidado Você quis vir ó Mas toma cuidado Mas meu filho Ele é corajoso Eu nessa idade dele Eu não tinha essa coragem não Filho cuidado Que ali ó Deixa eu te explicar pra você Pera aí Toma cuidado O Miguel O pai veio aqui Procurar o Miguel Certo? Procurar o Miguel Porque o Miguel sumiu Ele eu vou mostrar pra você A toca que ele foi Falei Miguel Não entra na toca Porque é muito perigoso Ele temou e entrou O pai veio caçar ele Porque ele tá correndo Perigo Não sei o que aconteceu com ele Eu vou mostrar pra vocês Rapaziada do céu Rapaziada do céu Você é louco O que fi? O que fi? O que fi? Rapaziada meu filho escutou um barulho aqui Aonde fi? O que que você viu? Tem um canibal ali Oi? Um canibal ali Você viu o menino canibal? Rapaziada meu filho fala Ele foi correndo lá pro fundo Aonde? Você tem certeza que você viu? O que que você viu? Eu vi um negócio Olha aqui O menino o que? Menino canibal Rapaziada meu filho tá falando Que viu o menino canibal Você tem certeza? Aham Ele foi lá pro fundo Pra onde? Lá pro fundo Aonde? Lá embaixo? Lá embaixo Rapaziada e pior que Acho que é verdade mesmo Ele viu na onde que ele é Mas que jeito que ele é? Ele é todo preto E ele Você viu o tamanho que ele é? Ele é desse tamanho Pequeno? Pequeno Rapaziada Meu filho disse que viu ele Eu vou tá deixando a câmera Pra ele segurar Que eu não vou falar pra ele entrar Que é muito perigoso Eu vou tá entrando Filho segura a câmera aqui pro pai Papai vai entrar lá Você viu ele entrando aqui? É Você tem certeza? Tem Ele é pequenininho? É Certeza? Aham Eu vou entrar lá Mas qualquer coisa Você ajuda o pai, tá? Tá Rapaziada Tô entrando lá Meu filho viu ele, mano O fórum que eu vim a procura do Miguel Ontem à noite aqui Eu vi só um homem Eu acho o Miguel, rapaziada Olha lá Olha lá Olha lá Rapaziada Olha lá Hoje meu filho já vê o menino canibal Ei Ei Pai, cuidado Cuidado, pai Não, filho, pode deixar Tá Ei Cuidado, pai Parece que eu vi ele ali E tá aí mais gente Meu Deus do céu Mapo Pai, pai, pai O que foi, filho? Eu tô escutando o grito do Miguel Meu Deus do céu, o que, filho? O grito do Miguel Rapaziada, meu filho tá escutando o grito do Miguel E ele conhece o Miguel, rapaziada Na onde, filho? Da onde? Cuidado Meu Deus do céu Rapaziada, meu filho tá escutando o grito do Miguel Meu Deus Ô, Miguel O que, filho? Nossa, rapaziada O que foi, filho? O celular dele perdeu Mano, é o celular do Miguel Não, filho? O que você acha que nós faz? Você não quer guardar pra levar pra ele não? Coloca no bolso Colocou aí no bolso Aí não vai perder, não? Vai não Meu Deus do céu Rapaziada O que que acontece? Ó A toca com o Miguel, tá? Filho A toca que o homem estranho pegou o Miguel O que que acontece? Ela é aqui Mas como que é muito perigoso Você fica aqui, certo? Mas qualquer coisa que acontecer Você larga a cama e sai correndo, tá? O pai vai tentar entrar nela Você vai com o pai só até aqui O pai vai tentar entrar nela Ver se eu acho alguma Alguma pista do Miguel, tá? Você tá com medo? Tô Tô Você tem certeza? Tem Ó, rapaziada Meu filho tá falando que não tá com medo Vou deixar ele aqui Ele é muito corajoso Faz tempo que ele tá pedindo pra fazer um vídeo comigo Hoje eu resolvi trazer ele E, rapaziada Primeira vez que eu trago ele Ele já vê o menino canibal Filho, você tem certeza que você viu o menino canibal? Eu tenho, pai Certeza? Uhum Olha Então fala pro pai de novo Que jeito que ele é? Ele é todo preto e ele é pequenininho Rapaziada Mano, ele falou as características do menino canibal certinho, rapaziada E ele é preto e ele é pequenininho, rapaziada Filho, vou tentar entrar na toca ali, ó Mas você tem certeza que você não tá com medo? Se você tiver com medo, o pai leva você embora Não tô com medo, não Então vai, então Ó, rapaziada Qualquer coisa Chega aqui Vem pra cá perto do pai Peraí, peraí Aí Cuidado Pior que Filho, eu não trouxe Peraí, filho O pai trouxe o saco aqui Nossa, meu Deus do céu Foda Vamos ver o que o pai trouxe Acho que o pai Perdeu a faca Meu Deus A faca tá lá, ó Tá lá, então deixa lá Você sabe onde ela tá? Aham Filho, ó Aqui que o pai trouxe aqui Você sabe, ó A câmera Pega no pai Isso aqui, ó Sabe pra quê que é isso aqui? Se nós encontrar o menino canibal de novo Você me ajuda a pegar ele? Ajuda Você tem certeza? Aham Mas ele é muito nervoso Eu te ajudo a pegar ele Você tem certeza? Aham Então eu vou deixar aqui, ó O pai vai entrar até ali na Até ali em cima ali, ó Eu vou tentar chamar o Miguel, tá? Tá Miguel Eu vou pegar esse pedaço de pau aqui, ó Qualquer coisa, se eu ver um homem estranho Eu vou acertar isso aqui nele, tá? Tá, você toma cuidado Ó, fica, filma o pai certinho aqui, tá? Tá filmando? Tá Tá Viu, filho? É O papai vai ter ali, tá? Mas qualquer coisa, você sai correndo, tá? Aham Miguel Miguel Cuidado, pai Cuidado Tá bom Miguel Vixe, filho, ali, filho Nossa Tá vindo Vai aqui, filho Fih Vixe, peraí Eu vi um Fih, eu vi um homem estranho ali, filho Nossa O que que nós faz? Meu Deus do céu Dá aqui, filho Deixa eu tentar ver se eu peguei Meu Deus Eu vi um homem estranho lá no fundo, rapaziada Meu Deus Rapaziada Ó Não vai ter como Viu um homem estranho ali E ele tava escondido pra me pegar, rapaziada O que que acontece? Vou tá encerrando o vídeo aqui Com o meu filho aqui, ó Vou tá chamando mais gente pra voltar aqui à procura do Miguel Mais uma vez Não tive notícia do Miguel Não sei o que fazer Não sei o que fazer Agora vou ter que Não sei, rapaziada O que que eu vou fazer Estrategiar que eu tenho que ter alguma pista do Miguel O que que acontece? Eu tenho certeza Com o Miguel Os meninos canibal Pegou ele Ele tá em algum lugar dessa mata aqui, rapaziada Não sei na onde Nós vai tá encerrando o vídeo aqui Fechou? Meu filho veio com nós aqui, ó Comigo Pra dar uma atenção comigo Trouxe ele E deixa nos comentários aí, rapaziada Se vocês querem que trazem ele mais vezes aí Me lenda comigo aqui, ó Vocês deixam nos comentários Fechou? É nós Tamo junto Tchau Tchau